Olá rapaziada seja bem-vindo seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal eu sou o Rodrigo Souza aqui do canal Luísqueria Araga galera no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês aí o narguilha que eu comprei ele acabou de chegar essa foi uma ideia que o cliente deu a gente deixar um narguilha aqui caso o cliente queira usar a gente tá vendendo a sessão aí como a gente permite o consumo aqui na frente da nossa loja eu vou tá fazendo esse teste agora vou tá abrindo a caixa mostrando para vocês em todas as peças e montando aí junto com você então se você não é inscrito no canal já corre aqui embaixo se inscreva para você tá ligado aí em todos os conteúdos que a gente posta aqui é acione também o botão de notificação para você tá sempre por dentro dos nossos conteúdos deixe seu like se você faz o uso do narguilha se aí na sua região é comum comenta aqui para gente interagir que eu vou estar respondendo todo mundo sem mais demoras vamos lá só para o vídeo então rapaziada essa aqui é a casa eu vou estar abrindo e mostrando tudo para vocês aí a caixa aberta o vaso aladim azul eu gosto monstro e ruca fogareiro panela brindada médio 110 volts o prato redondo simples abafador e pegador aqui tá o narguilha a esteca e o coração no kit também vem aqui o carvão 250 gramas alumínio furador e o garfinho e aqui tá a piteira e a mangueira tá bom então galera esse aqui é o kit completo com o narguilha completo mais carvão alumínio e o acendedor nesse kit aqui eu paguei 159 no MercadoLibre e adicionei também aqui o furador e o garfinho e mais uma caixinha aqui de alumínio com 50 folhas aqui nesse alumínio e nesse garfinho e furador eu paguei 29 e 50 total nesse kit completo eu paguei 188 e 50 esse aqui é o narguilha mini monster é um dos narguilhas mais baratos senão o mais barato então agora eu vou estar desembalando tudo e montando aí para a galera para a gente ver aí o passo a passo então é isso galera é tudo desembalado tudo certinho deixa eu tirar aqui o acendedor e esse cartão aqui aqui estão todas as peças necessárias para a gente montar aí o nosso narguilha aqui está o vaso que é a base aí aqui é está o nosso marguilha que é o coração e a stem tá como eu disse esse aqui é o mini monster é um larguilha aí mais barato para ele de plástico tá um plástico aí um pouco mais resistente mas é de plástico aqui está a nossa piteira e a nossa mangueira tá que é o conduíte aqui e aqui o nosso prato eu optei por estar comprando aí na cor azul que eu achei é bem bonito bem interessante é muito importante a gente verificar aí as borrachinhas tá é aqui está a borracha que vai ser acoplado o roche aqui é a borrachinha que vai entrar a conta desse lado aqui é o respiro e aqui dentro veio a borracha a montagem desse marguilha é muito simples a gente vai colocar aqui essa borrachinha de vedação na boca do nosso vaso deixa eu colocar aqui é muito simples tá eu coloquei eu vou colocar aqui o stem no coração lembrando que essa partezinha aqui é para baixo aqui são os níveis de água você pode colocar em um nível mais superior que é o de cima e o normal que é que o nível de baixo cerca de um dedo aí caso o seu narguilha não tenha essas marcações esse narguilha aqui ele é de encaixe tá então você vai enfiar a gente tem aqui dentro vai forçar aqui ó pra cima prendeu e você vai acoplar colocar aqui o narguilha no vaso tá aqui na base não se pegou e colocou aqui ó nessa borrachinha de silicone forçou aqui para baixo ele entrou lembrando aí sempre bom verificar se está realmente vedado para não vazar aí e prejudicar a sua seção aí no caso você vai preparar aí o seu roche esse rochezinho que vem nele é o boca monster tá bom um simplesinho veio no narguilha eu vou colocar primeiro aqui a mangueira essa aqui é a contra piteira que já tá aqui acoplada na mangueira a contra piteira ela vai entrar aqui ó na borrachinha então você vai esforçar aqui lembrando aí como eu disse sempre é bom verificar se a colocação foi feita corretamente corretamente para não vazar aí na hora da sua seção do outro lado você vai estar colocando aqui a piteira muito simples também ó você coloca aqui força ela vai entrar o prato ele vem aqui ó ó e por último o roche então você vai forçar aqui para baixo forçou verificou ali se a vidação está correta e muito simples aqui está montado aí o seu setup o seu narguilha para a sua seção que tá o abafador o abafador ele vem aqui em cima quando tá sendo feito a queima de carvão lembrando aí galera vídeozinho rápido vídeo informativo aí para você e deixa eu botar aqui mais para frente para a galera ver o narguilha montado vídeo informativo para vocês aí é todas as informações que eu dei aqui para galera eu pesquisei lá no canal tsm que é o canal aí do sacamoto também lá no canal do eduardo macario tá então a galera que quiser aprender um pouco mais a galera lá do canal tsm e do eduardo macario traz bastante conteúdo aí é informativo nesse ramo então dá uma pesquisadinha lá quem quiser aprender um pouco mais então galera narguilha montado aí tá como eu disse é um vídeo aí mais informativo para galera aqui a gente não tem a parte de tabacaria esse narguilha que foi comprado aí para estar vendendo a seção para os clientes aqui na nossa região não é muito comum o uso do narguilha como um cliente deu essa ideia eu trouxe esse exemplo aí para a gente estar fazendo um teste esse foi o vídeo de hoje se você gostou do nosso conteúdo aí deixe seu like se não é inscrito a corra aqui embaixo se inscreva no nosso canal para você tá por dentro aí dos conteúdos aqui a gente traz bastante conteúdo aí é na área de whisky tá na área de distribuidora whiskeria aí para galera tá bom então esse foi o vídeo de hoje a gente também sumido aí aqui da telinha mas é devido às correrias porém a gente vai estar voltando aí com tudo então esse foi o vídeo fiquem com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti